Fala galera aqui que a gente tá falando é Tiki, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017, e essa galera no último vídeo a gente conseguiu só um empate lá pela UEFA Champions League ó, vamos pegar aqui a equipe do Dijon Fcon aí, bora ver se a gente consegue ganhar pra jogar na primeira bora ver aqui os jogos né, ó, no vídeo passado a gente empatou aqui ó, contra aqui a equipe do Roma e pela UEFA Champions League empatamos aqui também contra a equipe do Paris Saint-Germain pela Liga da França aí, pela Ligue 1 e ganhamos aqui na Copa da França aqui, conseguimos a classificação aqui, contra a equipe aí do Alsace aí e esse ó, nesse vídeo aqui vamos pegar aqui a equipe do Dijon e depois vamos pegar a equipe do Toulouse aí vai ser um jogo difícil contra eles, no próximo vídeo aqui ó, vamos pegar o Real Madrid que é o líder aí do grupo da UEFA então, vamos aqui, vamos aqui contra a equipe do... desse... Dijon aqui ó, vamos aqui, vamos aqui sim, galera, teve aqui ó, o... deixa eu mostrar aqui pra vocês nossos jogadores entrou aqui no time do mês aqui ó entrou aqui nosso goleiro aqui Subacique, ICDB, entrou aqui Mendy e nosso zagueiro também aqui, Grick teve também outro, foi Germain e cadê... é, só teve esse ideia só da gente do nosso time esse foi os jogadores que entrou aí na lista de melhores jogadores da liga da rodada bora ver aqui ó, bora pegar aqui a equipe desse Dijon ali, o parecer Germain pega o Toulouse aí a gente já fica de olho ali no Toulouse, se vai jogar bem ou não, a gente vem aí de dois empates ele vem de um empate e uma vitória aí na liga, vamos que vamos aqui contra eles, bora feijão, galera eu fiz algumas mudanças aqui no time eu tirei, é, Falcão Garcia, botei no último jogo, ele não jogou bem, então vou começar aqui com o Carilo e com o Mbappé aqui ó vamos ver que vai dar certo esse ataque aí, aqui no meu campo botei aqui Pakaioko e Henrique aqui improvisado aqui de volante porque nossos dois volante aqui está suspenso aqui ó, dois cartões da Mara foi expulso aí nos últimos jogos que a gente julgou então o ataque vai ficar três jogos fora esse aqui Fabinho e Ben Silva que é Bernardo Silva e vai ficar só um joguinho, só um joguinho no próximo rodada ele já está de volta, deixa eu ver mais aqui ó, só foi só essa mudança, botei aqui esse Jeff, Jeff, Gemerson que voltou para a equipe titular e esse aí botei aqui no banco, esse Andy Zoan, Andy Zoan aqui, é só foi essa mudança que a gente fez fomos que vamos aí contra a equipe deles, deixa eu ver se não dá alguma coisa aqui não né, é, tá tudo certinho ali, montinho, tá certo, é fomos que vamos aí contra a equipe do, já até me esqueceu, de Jun ali, fomos que vamos aí para jogar ali na defensiva e isso galera, fomos que vamos aí contra a equipe deles, tomara que a gente conseguiu uma boa vitória aqui porque a gente vem jogando mal que mais esses últimos dois jogos aí, só dois empates, e a gente também ficou com alguns desfocos aí no time bora ver se a gente joga bem aqui nesse jogo contra eles ó, tem um lance ali para a gente, vai cruzar na área é a carreira, eu chutou de ali mesmo, é a colhe da equipe do Monaco, 1 a 0, ali aos 3 minutos de jogo a gente já começou bem contra eles, vamos que vamos aqui, eu acho que a gente vai levar a vitória fácil aqui contra eles ó, tem um lance ali para eles, falta no meu campo ali Henrique, nosso zagueiro que tá ali improvisado ali do volante fez a falta, pronto, amarelado ali para eles, pra você que ia ser expulso hein, mas o jogador expulso e acelida nossa galera, é pênalti para eles, é, pênalti ali para eles, tem um pênalti ali para gol, pra nossa empate de jogo ali, os 11 minutos de jogo, eu fui falar aqui, ia ser uma vitória fácil, não tá sendo fácil e eles conseguem empatar o jogo ali, ó, tem um lance ali para eles verem jogando bem demais esse restante do jogo, pega ali nosso goleirão, subacique, faz uma ótima defesa aí bora-te, bora acordar, ia ter um contra-ataque ali para a gente na cara do gocarillo 2x1 ali para a gente, mais um gole, agora de carillo novamente ali, pode ser retweak dele nessa rodada aqui será que vai ir mitado de novo aí? acabou o primeiro tempo aí, 2x1 para a gente ali, um jogo totalmente equilibrado em primeiro tempo a gente acabou essa bola, também chutamos bem a gole, ó, a gente não bem, a Mbappé não tá jogando bem no time mas vou deixar ele mais um pouco aí, bora ver se ele melhora aí nesse segundo tempo bom, que vamos aí para esse segundo tempo contra a equipa ali do Dijon ali vamos ver se a gente consegue aqui uma boa vitória ali, porque o jogo tá equilibrado ninguém sabe que vai se sair na frente, tá 2x1 para a gente ali é galera, bora aqui fazer uma mudança aqui o jogo tá totalmente equilibrado ali, mas Mbappé deu até uma melhorada assim ali, ó vou mudar aqui no ataque, vou botar aqui esse vou tirar aqui o Carillo e atirar o Mbappé, mas ele deu uma melhorada ali, então vou tirar aqui quem tá cansado aqui esse Carillo bora botar aqui o Falcão Garcia aqui no ataque deixa eu ver mais aqui, esse Henrique bora tirar Henrique aqui, bora botar aqui esse Doran aqui que joga aqui de rolante pronto, botar ele ali, porque também para a gente não perder mais um mais um jogador aí de marcação pronto, só essas duas mudanças aí por enquanto vamos que vamos aí para esse restante do jogo ali 65 milhões de jogo, a gente conseguindo aqui uma vitória parcialzinha contra a equipe deles a gente melhorou e muito aí nesse segundo tempo tem um lance ali para a gente, Mbappé chutei tudo longe ali e cruzamento ali na cabeça ali de que o Falcão Garcia faz 3 a 1 ali para a gente e a gente aqui tá conseguimos uma vitória já parciais ali ó tem mais um lance ali, olha o toque de bola errada ali na entrada da área pega ali o goleiro deles faz a defesa quase aqui sai o quarto gol aí esse aí para acabar o jogo conseguimos ali uma boa vitória aí 3 a 1 já melhorou e muito ali aquela substituição que a gente fez ali deixa eu ver ó, a gente jogou bem demais aqui Henrique jogou bem demais de volante eu acho que ele pode estar recebendo uma nova posição aí para jogar na nossa equipe bora ver aqui os outros jogos aqui ó o Paradiso Germain ganhou ali para a equipe do Toulouse 4 a 1 é então o Paradiso Germain jogou fácil contra eles é, já estão em demais jogos aí bora ver aqui, bora pegar ele agora aqui ó pela oitava rodada não né, cadê? pela nuna rodada do campeonato é, a nuna rodada aqui tem um gostinho aquele que não jogou ainda aqui então vai ser pela nuna rodada contra eles cadê onde eles estão? estão aqui ó, em décimo nono colocado aí bora tentar ganhar esse jogo aí para eles vou parecer Germain um jogo fácil contra eles bora tentar também aqui bora que seja um jogo bom para a gente aqui ó a gente vai jogar fora de casa contra eles deixa eu ver aqui que nosso volante lá voltou ó galera ele não vem jogando bem aí a temporada ó tem aí 3 derrotas e 2 empates no campeonato bora tentar ganhar para a gente também vem atravessando uma boa fase ali 5 jogos sem perder aí deixa eu ver ó deixa eu ver aqui que Bernardo Silva voltou é, voltou aqui para o time então vou botar ele aqui de titular aqui no lugar de Bacayoko ali vou deixar Bacayoko ali no pancadeira aqui ó Bernardo Silva depois que esse Bernardo Silva tem marcação deixa eu ver calma tem meia central meia atacante meia direita e esquerda central aí ele joga mais na frente aí galera aí a gente tem colocado ali de volante eu não sei porquê hein então quer dizer que ele não joga de volante ao certo hein galera então bora deixar ele aqui no lugar de quem galera tira até a rascarita do time tem esse até Jorge qual foi o gol direito ali não sei já até me esquece que foi esse Doran que ele foi foi Doran aqui que eu tirei de lá é mas é vou botar ele aqui no time aqui tomara que ele jogue bem ele vem jogando bem aqui ganhando uma alta de bola pra gente então vou deixar ele ali mesmo de volante deixa a Bacayoko aí no banco bom que vamos aí contra a equipe do Toulouse deixa eu ver é só essa aquela mudança ali ó tá precisando tirar aqui em Bapê mas vou deixar ele aí vou dar essa chance mais essa mais essa aí pra ele porque ele não jogou bem no último jogo ali mas bora ver se ele joga bem aqui agora contra o Toulouse e esse galera vamos que vamos aí contra a equipe do Toulouse aqui tomara que gente que o choque bem aqui ele jogou bem o último jogo aí bora ver se a gente sai bem aqui também contra a equipe do Toulouse ali ó 0 a 0 por enquanto jogo totalmente equilibrado nenhum chute ninguém deu chute a gente começa ali atacando então vamos que vamos aí contra eles aí é o primeiro tempo foi morno ali ó 3 chute contra 2 depois a gente ficou com a pós bola deu mais um chute ali a gente 4 chute contra 2 então a gente tá saindo bem né no jogo mas não tá saindo gol ó não tava jogando bem de novo aqui em Bapê então bora botar aqui terraskeita não acho que não joga na frente né quem joga é Germain então vou botar aqui terraskeita aqui no meu campo aqui e vou botar aqui esse Germain aqui pra frente bora ver se agora se sai bem agora esse ataque aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo se sai bem contra a equipe do Toulouse e a gente no primeiro tempo a gente foi mais ou menos no jogo bora ver que aqui a gente se sai bem contra eles aí é galera o jogo tá bom pra gente olha lá tem um lance ali pra gente olha o cruzamento na área pode ser o primeiro gol gol do time ali foi de linha galera é de arrasca entre aí entrou e fez um gol ali pra gente 1 a 0 pra gente aí bora fazer uma mudança deixa eu ver aqui ó não não vou não porque eu tava sentindo alguém alcançado então vou deixar o time assim vamos que vamos aí aparecer as tentas do jogo setenta e poucos minutos eles já fazem os oitenta minutos de jogo a gente vem jogando bem contra a equipe do Toulouse pra acabar o jogo ali conseguimos uma boa vitória galera fora de casa 1 a 0 contra eles tá bom demais ali a gente com alguns desfalques no elenco olha o campo ali foi o goleiro deles ali ó o goleiro deles ali ó acabou muito bem o goleiro deles ali fez uma ótima partida a gente deu 9 junto contra 4 55% contra 45% deles escanteio a gente deu 9 escanteio contra 3 é fãs bem demais nessa partida aí vamos ver aqui bora ver aqui como é que está aqui os demais jogos aqui o Aparencia German ganhou ali de 2 a 1 ali para a equipe do Nantes o Olympique Lyonese ganhou também o Olympique Marseilla também ganhou cadê aqui o Lyonese empatou aqui contra a equipe do Olympique Lyonese que é o Lyon então bora ver aqui a gente termina aqui em 3º colocado ali com 21 pontos quase ali chegando aí na liderança do campeonato bora ver aqui no próximo vídeo a gente consegue essa liderança aí galera que vai ser aqui contra a equipe não o primeiro jogo vai ser contra o Real Madrid vai ser pela UEFA então eu acho que vai deixa eu ver aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui o próximo jogo vai ser contra o Nantes ali então a gente vai pode brigar aí pela liderança no próximo vídeo aqui vamos pegar aqui a equipe do Nancy Lorraine aqui pela Copa da França mas vai ser no próximo vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo desde a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui